Os produtores brasileiros agora podem contar com uma nova ferramenta para o manejo integrado de pragas e de resistência à mosca branca, um bioinseticida com tecnologia inovadora indicado para as culturas da soja, algodão, feijão, frutas, legumes e verduras. Pois é, o produto foi apresentado, o produto apresenta uma formulação original e mais eficiente no óleo de nin, um ingrediente ativo extraído da semente de uma árvore do sudeste da Ásia e do subcontinente indiano. E quem vai falar sobre este produto é o especialista em inteligência de mercado, Ivan Grossi Nakamoto. Ivan, seja muito bem-vindo, obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde, Juliana, boa tarde, José Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Ivan, quais são os efeitos desse bioinseticida na praga e também na planta, no solo e no meio ambiente como um todo? Perfeito. O nosso produto, ele age na praga interrompendo a alimentação da mesma. Isso tem alguns benefícios que ele causa problemas de locomoção na praga e prolonga também, na verdade, retarda o período do desenvolvimento dela, prolongando o período que ela demora para atingir a maturação, que é o período que ela passa a depositar, ovo opositar. Com isso, reduz a quantidade de ovos que a praga coloca na planta e quebra o ciclo dela. Então, você vai ter uma diminuição na quantidade da mosca branca na lavoura. Por ser um produto natural, ser um extrato botânico da planta do ninho, ele também tem uma vantagem de que ele deixa menos resíduos na planta, o que particularmente é bom para as culturas de exportação, como frutíferas, que tem uma demanda maior sobre esse quesito de resíduos, de produtos na planta, na fruta. E também por essa característica, ele é mais, ambientalmente, ele é mais sustentável. Ele não deixa resíduos no meio ambiente e ele é seletivo a inimigos naturais. Então, ele alia esses aspectos, um bom, um excelente controle da praga, com um modo de ação diferenciado de outros produtos que existem no mercado. E ele é ambientalmente muito mais sustentável. Ô Ivan, se esse é um produto que não agride o meio ambiente, você falou que ele atua de maneira seletiva, né? Ele mata a praga, não elimina o inimigo natural dela. Que é aquele inseto que acaba fazendo bem para a plantação. Do ponto de vista econômico, essa solução pode ser implementada por produtores de pequeno e médio porte? Ou ele é destinado a grandes agricultores no cultivo convencional? O bioexus, ele é registrado para a agricultura orgânica. Mas ele não fica restrito apenas à agricultura orgânica. Ele pode ser utilizado para qualquer cultura dentro daqueles alvos que estão registrados. E ele é muito parecido, até pela sua formulação, que é bastante inovadora, que tem algumas características... Dá para fazer mais uma? Algumas características diferentes de outros óleos de ninho. Ele pode ser usado para qualquer tipo de agricultor, de qualquer tamanho. Ele não exige condições específicas de estocagem, de refrigeração ou coisas do gênero. Ele não solidifica em temperaturas baixas. Então, ele não possui nenhuma restrição nesse sentido. Pode ser uma excelente ferramenta para o manejo integrado de pragas para qualquer tamanho, qualquer produtor. Ivan Grossi Nakamoto, especialista em inteligência de mercado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agroemguerrevista. Eu quero te pedir para deixar informações, antes de se despedir, aquele telespectador, agricultor, que quer conhecer um pouco mais sobre esse bioincenticida, verificar se vale a pena o custo-benefício para implementar na sua propriedade. Perfeito. Vocês podem encontrar mais informações sobre a Biotrope e sobre o Bioexus no nosso site, biotrope.com.br. Lá tem informações nossas de contato para qualquer... Estamos prontos para receber qualquer questionamento que os produtores venham a ter. E nós temos mais de 100 agrônomos espalhados pelo Brasil, então, em qualquer distribuição, hoje, que o agricultor for e perguntar do Bioexus, tenho certeza de que conseguirá.